Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é tio Wilma do iSIM, dando continuidade aqui a nossa série de tutoriais sobre Stable Diffusion. Você que está chegando agora, tudo que você tem a fazer é olhar a nossa playlist sobre Stable Diffusion e aprender tudo o que a gente ensinou desde o comecinho, da introdução, instalação e tudo mais, para você usar essa ferramenta espetacular. Hoje aqui nós vamos falar basicamente sobre Image to Image, que é a geração de uma imagem a partir de outra imagem. Aqui no Stable Diffusion, assim como vários outros aplicativos similares, tem esse recurso, só que aqui tem recursos absurdamente grandes, diversos, que você tem o controle total da imagem. Então eu utilizei aqui uma imagem como referência, uma imagem que nós já tínhamos gerado anteriormente, utilizando os recursos do Text to Image, agora eu já trouxe a imagem para cá, peguei do nosso banco de imagens, você vê aqui no Image Browser, a imagem foi gerada via Text to Image, tanto é que está aqui no pacote de Text to Image, essa imagem, e agora nós vamos brincar no Image to Image com esta imagem. Primeira coisa que eu fiz foi gerar uma versão dela muito similar a ela, baixando o nível de denoising aqui para 10%, para ficar bem similar à imagem que eu tenho aqui original. Uma vez utilizada a imagem aqui, agora nós vamos fazer umas brincadeiras com ela. Essa aqui é uma opção. Agora eu vou fazer uma brincadeira, dando aqui um pouco mais de liberdade de ação aqui, jogar para 50%, por hoje em dia nessa casa, 50%. Vou colocar aqui um prompt para tentar acrescentar um elemento a essa cena, tá? Então eu vou colocar assim, a man play guitar under the tree. Essa é a ideia aqui, vamos ver se ele consegue acrescentar um homem tocando guitarra embaixo da árvore, tá? Vamos lá. Quando eu comecei a gerar essa imagem aqui, a imagem original, ela foi gerada, conforme mostra aqui no Image Browser, essa aqui, a imagem original, ela foi gerada usando o modelo Disney Pixar Cartoon, tá? Por isso que ela tem essas características aqui mais de cartoon. Eu agora estou trocando aqui para um modelo chamado Reliberate, que ele tem um pouco mais de características realistas, tá? Então isso pode mudar um pouco aqui as características da imagem. Então, de acordo com o meu pedido, está aí um homem tocando um violãozinho, tá? No conceito ainda mantido aqui da imagem, conforme a solicitação original, tá? Agora aqui, a gente quer modificar algumas coisas nessa imagem que estão assim, talvez um pouco fora de contexto, essa coisinha que está aqui, não está legal aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou querer transformar essa confusãozinha que tem aqui, numa pedra, vai? E como é que a gente faz isso? Você pega essa imagem agora aqui, você envia para o InPaint. Então, Send to InPaint, você vê que ele trouxe essa imagem para o lado de cá, só que já no menu InPaint, tá? Antes eu estava trabalhando no Image to Image com a imagem original, agora eu já estou aqui no InPaint. Qual é a jogada do InPaint? Ele aciona esse pincelzinho que você está vendo na tela, né? Controlado por aqui, aqui dá o tamanho do strength do pincel, ele fica maior, menor, conforme você escolhe aqui. Então você vem aqui, ó, e marca a área onde você quer, por exemplo, desenhar aqui como se fosse uma pedra, tá? Então eu vou fazer uma pedra bem grande aqui, assim, ó. Esse espaço aqui ficou referenciado para pedra. Deixa eu ver o menino também desse carinha aí. Se eu quisesse, eu poderia fazer mais um aqui, assim, ó. Nessa área aqui, vamos ver. Vamos ver se ele consegue, né? Botar umas pedras aqui também desse lado de cá, da Ilhazinha de Eucaristão. O que eu coloco no Prompt, então? Stone, tá? Coloquei aqui pedra, em inglês, tá? E agora, aqui embaixo, como no Maintain traz o menu, né? Ele, ele tá dizendo aqui, ó, apenas a máscara, não, a pintura inteira, tá escrito aqui. E ele está, é, que mais aqui, deixa eu ver. Basicamente, é isso. E agora, eu vou dar mais liberdade para ele trabalhar aqui. Por quê? Eu direcionei apenas para a área da máscara, tá? Para ele, para ele fazer funcionar aí. Vamos ver se vai dar certo. A ideia é preservar todo o resto aqui da imagem e ele mexer somente aonde tem a máscara. Por isso que nós colocamos aqui Only Masked, tá? Não na, não na pintura inteira. Vamos dar um play aqui e vamos ver quanto vai mudar a nossa imagem aqui com esse recurso. Concluiu a imagem aqui. Deixa eu ver o que ele aprontou. Aqui a gente até enxerga uma pedra, né? Mais ou menos, onde eu tinha colocado. Aqui não ficou muito claro, mas pelo menos aqueles objetos estranhos desapareceram da cena, ficando o cara ali, tocando a sua guitarrinha. E a imagem, você pode ver que é exatamente igual à mesma imagem, só que sem aqueles elementos estranhos o cara está ali agora sozinho. Feito isso, você já percebeu aqui, então, o poder do Image to Image de manipular a imagem em detalhes, tá? E assim você vai pegando uma imagem pela outra e vai fazendo novas coisas. Eu vou colocar agora essa aqui, ó, no Send Image to Image. Então, a minha imagem agora aqui no Image to Image já é outra. Deixa eu ver se eu colocando agora aqui, ó, a partir dessa imagem, né? É... se eu agora vou diminuir aqui o nível para 50% e vamos ver se ele tenta pintar, né? Essa árvore aqui de verde, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, a imagem não é um verde, tá? Assim, claramente, é um tom parecido com o verde, mas a imagem já ganhou um comportamento já mais diferente do original. Agora eu vou colocar um peso grande aqui, como a gente já tinha feito em outras ocasiões. Vou colocar 1.7 e vamos ver se ele pesa mais na imagem aqui, a cor verde. Ok. Ele já conseguiu deixar ela bem mais verdinha, Mas só que agora eu vou diminuir essa oportunidade de mexer aqui para algo como, sei lá, 30%, para ver se ele preserva mais elementos da minha imagem original. E ao mesmo tempo, continuar tentando pintar a árvore de verde. E aí, conforme você vê, ele transformou o guitarrista numa folhinha e não deu certo. Agora, que eu tentei fazendo pelo Inuit to Image, a gente retorna aqui agora no InPaint, lá no InPaint. Send to InPaint. Agora a gente vai pegar a imagem que eu gerei do rapazinho lá, do nosso pacote de imagem, por isso que é bom ter o Image Browser aqui funcionando. Nós vamos pegar a imagem que tem o carinha. Coloca aqui na first page, quer ver? Ah, tá. Tem que ser no Image to Image, que é o acervo de imagens geradas por Inuit to Image. Vamos ver qual delas aqui que tem o carinha. Seria essa? Essa aqui. Então, vamos lá. Vou pegar essa imagem aqui e mandar para Inuit to InPaint. Então, levei aqui, a imagem veio parar aqui. Agora, eu vou fazer uma demarcação na árvore toda aqui e não interferir na vida do meu camarada ali. Vou fazer isso daqui. Vou fazer isso daqui. e vamos ver o resultado que vai dar, né? Escrever Inuit to In e aqui só na parte da máscara, Unimessage. E vamos ver o que vai dar isso daqui nessa transformação e obviamente, com um instante fortíssimo aqui para ele respeitar o que a gente está pedindo sem interferir no restante da imagem, tá? Só na área que eu sugeri de fazer. Agora, você percebeu o poder do comando do InPaint do Stable Refusion. Viu aí? Então, eu consegui pintar de verdinho usando o recurso do InPaint na nossa imagem. Ficou simplesmente sensacional essa imagem. Um misto, né? De branco e preto com o verde em destaque nas folhas da árvore. É muito legal, não é? Então, é isso. Só para você ter uma ideia até onde nós estamos querendo chegar aqui com o Stable de Foja e seus recursos. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!